E a escola estadual professor Francisco Alves Brizola na zona leste de Bauru está fechada desde o ano passado porque seria reformada. O problema é que a reforma não veio e o local virou alvo de vândalos. Até livros novos, ainda embalados, estão jogados no chão. Veja só. O portão da escola estadual professor Francisco Alves Brizola em Bauru está aberto e tem ficado assim o tempo todo há meses, mas não tem sido para receber os alunos e sim vândalos e até usuários de drogas, segundo os vizinhos. Imagens registradas no local e enviadas à Record TV Paulista mostram a situação chocante. Logo na entrada da escola é possível ver parte da bagunça. Há vários livros, papéis, vícios usados em laboratório jogados no chão. A porta de um dos banheiros está quebrada e dentro de um deles é possível ver os vasos sanitários destruídos. Em uma outra parte da escola, mais materiais destruídos jogados no chão. O quadro de luz foi danificado e a fiação levada. Nas salas de aulas, cadeiras e mesas empelhadas. Em outras salas, muitos papéis no chão. Mais livros, apostilas e materiais que eram utilizados. E não para por aí. O registro de uma das últimas aulas, dada em uma sala com a estrutura bastante comprometida, ainda está na lousa. As rachaduras nas paredes são grandes. Uma delas toma a parede inteira. Rodrigo já estudou na escola há um tempo. Está indignado de ver o local nessas condições. É triste, né? A gente cresceu tudo aqui. Você chegar e ver essa situação de hoje. As histórias assim, dá até a vontade de chorar até, né? Tem hora, né? Em um dos cômodos da escola, além de monitores de computador quebrados, há também muitas carteiras armazenadas. E o que mais chama a atenção? Há postilas e livros jogados no chão. E alguns até intactos. Inúmeros deles. E que poderiam estar sendo úteis para outros estudantes, mas que estão à mercê do tempo e da ação dos vândalos. As atividades na escola foram suspensas em agosto do ano passado porque o prédio, segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, passaria por reforma. A primeira em mais de 30 anos. Os cerca de 700 alunos que estudavam aqui foram transferidos para outras unidades educacionais. E mesmo depois de oito meses, as promessas de melhorias não saíram do papel. Na época, foram constatadas várias rachaduras em salas de aula e problemas na estrutura que colocavam os alunos e funcionários em risco. Problemas que permanecem, conforme o registro, em uma das salas. Na área externa da escola, o mato toma conta do que era um espaço para o lazer. E no entorno, do lado de fora, o mato também tomou a calçada. Além dele, livros e entulhos estão sendo jogados por ali. Maria Cecília mora no bairro há 30 anos e diz que não aguenta mais sair de casa e se deparar com essa situação. Horrível, né? Agora vamos ver o que eles vão fazer com isso aí, né? Ficar assim não dá. Ah, não dá. Não tem condições. Essa situação é muito ruim, né? Porque essa escola era considerada uma maior de Bauru, né? Mas agora está tudo abandonado. A diretoria regional de ensino de Bauru reitera que o prédio da escola estadual Francisco Alves Brizola encontra-se interditado por apresentar um problema estrutural e que está no plano de obras da Secretaria da Educação. Ainda segundo a diretoria, hoje pela manhã foi realizada uma nova vistoria no prédio e a segurança nas portas vai ser reforçada com cadeados e soldas para então dificultar a entrada de desconhecidos. A diretoria explica que os livros mencionados na reportagem são de uso da escola e que estavam alocados em uma sala fechada, também arrombada por vândalos. Os materiais vão ser transferidos para outra unidade de ensino. Já a Polícia Militar informou que desde o fechamento da escola, rondas têm sido feitas na região, mas que cabe à diretoria de ensino providenciar segurança na área interna do imóvel desativado.